Olá, tudo bem? Eu sou Emílio do Coutinho, escritor, jornalista, pesquisador, e desta vez esse vídeo vai para a playlist sobre o livro da história da congregação cristã. Um livro que eu escrevi, né, na verdade foi o meu primeiro livro, depois eu lancei um outro que é um romance, né, de autoficção, e daí eu tenho trabalhos publicados, assim, em revistas, né, online, contos, é um capítulo de um livro, né, sobre linguística, mas esse livro aqui foi o meu primeiro livro, após anos de pesquisa, aí se chama História da Congregação Cristã, do surgimento na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980, né, aqui temos também uma foto, é um livro bem interessante, 127 capítulos, 397 páginas, e de referências, né, bibliográficas são uma, duas, três, quatro, cinco, seis e meia, né, muitas referências, fiz muitas entrevistas, li praticamente tudo, tudo que foi, o que foi produzido pela congregação cristã, né, no mundo inteiro, mais nos Estados Unidos, onde surgiu ali na colônia em Chicago, né, tem um instituto em Pasadena, na Califórnia, eu entrei em contato, eles me mandaram material, a gente conversou muito, inclusive com Arno Scotia, né, que era o ancião mais velho da congregação cristã nos Estados Unidos, que morou na casa de Luiz de Franciscon, que veio ao Brasil, né, como um missionário, né, da congregação cristã, que na época tinha outro nome, né, e é justamente sobre o nome que eu vou falar agora, partindo do, como gancho, foi a fala, né, do ancião Salvador, né, no culto online de ontem, nos conselhos, né, antes da palavra, ele disse, assim, citou bastante a Bíblia em todas as partes onde a palavra congregação cristã, ou só congregação, é citada, né, Eu vou colocar aqui, né, o vídeo, aí depois eu vou continuar falando sobre isso. Vamos falar sobre o termo congregação, tão falado entre nós. O termo congregação diz respeito ao ajuntamento ou reunião de religiosos, isto é conforme o dicionário. Temos o costume de chamar as casas de oração como congregação, que de fato nós falamos, você vai congregar hoje? Vamos na congregação? É assim que nós dizemos. Quando na verdade o termo correto é casa de oração, pois disse o Senhor, a minha casa será chamada casa de oração. Congregação cristã é o ajuntamento dos fiéis cristãos que se mantêm unidos pela mesma fé e comunhão com Deus. No Antigo Testamento era empregado este termo, congregação, como o ajuntamento do povo de Israel. No Novo Testamento, isto é, nos tempos da graça, o povo é considerado pelo Senhor Jesus e nas cartas apostólicas como igreja ou esposa, que é o conjunto desse povo. De certo, a igreja reunida é a congregação dos santos. No livro dos salmos, os salmos dos santos, mencionavam o ajuntamento do povo como congregação. No salmos 22, verso 22, diz assim, Salmos 35, 18, diz, Louvar-te-ei na congregação, entre muitíssimo povo te declararei. A congregação é a reunião do povo, que é a igreja, para cultuar a Deus, isto é, adorá-lo e louvar a sua majestade. Em Hebreus 10, 25, o apóstolo exortava o povo dizendo, Então, como vocês viram, ele menciona Velho e Novo Testamento, e também no início explica, de acordo com o dicionário, o que é uma congregação cristã, ou uma congregação, é interessante, né, que isso aí faz parte até do vocabulário próprio, né, da congregação cristã, quando usa o verbo congregar, né. Eu sou da congregação cristã, e eu me lembro que, certa vez, eu participei de um treinamento dessas, é, dessas empresas, assim, que se reúne bastante, todo sábado de manhã, ou todo específicos dias, assim, e, e a venda, né, marketing e tal, ali, venda e tal, era cursos de inglês na época. E daí, a gente tinha que ir de terno e gravata, né, eu coloquei, eu acho que isso chamou a atenção do, do rapaz, né, que estava nos treinando, porque ele viu que o meu terno, sim, era um bom terno, era diferente dos outros, que eu sabia me arrumar, assim, usar terno e fazer as combinações devidas, né. Aí ele chegou e perguntou qual é a sua igreja, né, eu acho que é pela questão do sábado também, porque se eu fosse adventista, já não ia, né, nas reuniões no sábado. Aí ele, ele perguntou qual é a sua igreja, eu falei, eu sou da congregação cristã. Aí ele falou, olha, se você usar, ele disse assim, né, a, como é que ele falou, o lema, o princípio, não lembro que palavra, mas é uma palavra que a gente não usa, mas eu entendi o que ele quis dizer. Da sua igreja, você vai se sair bem aqui na nossa empresa, que é o, ah, daí ele disse assim, porque um congregado, né, ele quis dizer assim que estará sempre junto, sempre congregado ali com eles e todo sábado de manhã na reunião, né, então a gente usa esse verbo, eu vou congregar, né, ah, eu estive congregado e tal. E o nome congregação cristã, ou congregação, no caso, né, é um nome muito apropriado, eu digo aqui no livro, né, é, porque assim, teve vários nomes durante toda a história, né, eu já postei vídeo aqui sobre isso, né, voltando um pouquinho ali na fala do ancião Salvador, isso é real, né, a Bíblia diz que é a casa de Deus, né, é a casa de oração, né, só que nós chamamos de congregação porque é onde o povo congrega, mas congrega na casa de oração, então ele explicou muito bem isso aí. Então no livro, em determinada parte ali, eu digo, né, como a igreja foi sendo chamada ao longo do tempo, né, no início ali, né, que houve contato com ajuntamentos religiosos, é narrado no livro, é, tudo começa, né, pela questão do batismo por imersão, aí o Luís de Francisco e alguns saem de uma denominação que era presbiteriana italiana de Chicago, né, só que assim, era uma presbiteriana meio, né, valdense, era meio engraçado ali, porque rolou muita coisa, né, que eu falo no livro, a presbiteriana doou o terreno, e só que o povo em massa ali era valdense, então não havia de fato, sim, uma coisa muito firmada no presbiterianismo, né, e tinha também, assim, passou por ali um povo que era o povo levado por, é, é, o... esqueci agora o nome, o Otoline, né, que era a igreja dos toscanos, que estava ali também no que se filiar, então havia três grupos meio distintos ali, o fato é que daí Francisco sai, né, pela questão do batismo por imersão, tem um contato com uma missão religiosa ali, durante esse período, que por sinal teve contato com um movimento que aconteceu na Rua Azusa, que ficou conhecido, né, pela questão do batismo do Espírito Santo, manifestação de novas línguas e tal, aí ele começa, né, após o contato com essa, com esse movimento, que, assim, era muito chamado de missão, né, não havia, assim, um nome, né, aquelas coisas todas acontecendo ali em Chicago naquela época. Aí ele, estou resumindo, assim, pegando pontos mais, assim, indo direto aos pontos para chegar, né, ficar nessa questão da nomenclatura, que eu achei muito interessante a fala do Ancião Salvador, né, porque é uma coisa, assim, que eu concluo após a minha pesquisa, que é o nome mais apropriado, né, para essa doutrina. Aí o que aconteceu? No meio ali dos italianos também surgiu uma missão, né, e tal, depois eles se reúnem e colocam, né, uma placa, um letreiro, né, luminoso, assim, em nome do Senhor Jesus, né, e isso bem em 1907, assim, sabe, ali em Chicago. E também, mas não havia, de fato, um nome, assim, né, então reunidos em nome do Senhor Jesus, ou só em nome do Senhor Jesus, né, somente essa frase, e então era uma missão, assim, né. Aí, em 1914, eles dão um nome a essa congregação, esse ajuntamento, que é a Assembleia Cristã. Aí ela começou a crescer pelos Estados Unidos e a nomenclatura variou, geralmente, no nome de Assembleia Cristã Italiana ou Igreja Cristã Italiana, né, e mais um outro, assim, mas, mais nessas duas, assim, mais, assim, especificamente, né. Como Chicago, digamos, era a Igreja Mãe, a partir dali saiu para outros países, como a Itália, o Brasil, então subentende que a Argentina ficou a Assembleia Cristã, porque em Chicago era a Assembleia Cristã, né, mas não havia, de fato, um nome, com uma placa, com alguma coisa, colocavam em nome do Senhor Jesus, assim, eles mantinham essa frase, né. Aí, o que que aconteceu? Em 1920, né, eles escreveram uma carta, né, dizendo que Franciscão era missionário no Brasil, e, claro, que veio o timbre, né, escrito Assembleia Cristã, porque ela, de Chicago, emitiu, né, eles estavam usando esse nome e tal. Aí, em 1925, Franciscão se retira dessa Assembleia Cristã de Chicago por conta de ideias, assim, de doutrina, assim, né, algumas questões que houve ali. Aí, ali, ele se retira e, com ele, né, algumas pessoas, e, no Canadá também, né, houve essa espécie de cisma, né, no Canadá eles usavam também, né, Assembleia Cristã. Aí, em 1927, eles fazem os pontos, 12 pontos de doutrina, para evitar, né, que acontecesse de novo essa questão doutrinal, isso em 1927, dois anos depois. E, em 1928, daí ele dá um novo nome, que é a Congregação Cristã de Chicago, né. E é aí que eu digo, assim, que é muito apropriado, então, todo, né, porque quando ele saiu da Assembleia, ele teve que deixar esse nome para as pessoas lá. Embora, em outras partes do país, algumas igrejas continuaram usando Assembleia Cristã e ficaram com ele. Aí, ele diz, assim, que nessa época tinha 70 igrejas que ficaram com ele. E muitas continuaram se chamando Assembleia Cristã. E, assim, como ele tinha muito medo de uma organização, ele demorou, assim, para compreender que uma organização, ela não ia interferir na parte espiritual, ela poderia simplesmente ser só administrativa e material. Então, por esse medo que acompanhou Francisco durante boa parte da vida dele, ele denominou, assim, todas essas 70 igrejas de igrejas não organizadas da América do Norte. Ele fazia questão do não organizadas, né, da América do Norte. Ele tinha medo de uma organização, assim, interferir na parte espiritual. Mas muitas continuaram, como eu falei, se chamando ainda Assembleia Cristã. E no Brasil continuou aquela coisa. Os italianos, né, que era a grande maioria, a igreja começou a crescer onde havia italianos. Os italianos usavam a radunanza, tipo, né, que é a congregação, né, a obra de rio, né, e tal. E não havia um nome, de fato, assim, em 36, salvo engano, né, na igreja ali da Moca do Brás, eles colocaram na faixada, né, que eu até tenho aqui uma imagem, em nome do Senhor Jesus. Jesus, eles colocaram isso. Mas não havia, de fato, um nome. Inclusive, muitas pessoas que eu conversei diziam, os mais velhos, olha, na minha época não tinha nome, né. Eu vou colocar aqui na edição, melhor, né, mas eu tenho aqui uma foto, né, foto bem conhecida, assim, vou colocar na edição uma foto dessa igreja. E, então, assim, né, só tinha essa placa, né, ali na frente, a fachada, né, em nome do Senhor Jesus. E, assim, é interessante que na Itália, eles adotam também congregação cristã. No Canadá também, que é essa foto aqui, ó, a igreja do Canadá também, né, não todas, né, algumas tinham outros nomes, mas aquelas mais ligadas a Chicago, e a Franciscon, daí elas começaram a adotar congregação cristã, então, aconteceu no Canadá. Na Itália, também, só que, assim, esse nome pentecostal, que é um nome que não é usado pela congregação cristã, de início, alguns usavam, porque não havia ainda, assim, aquela compreensão sobre essa questão. Então, em 28, a igreja na Itália teve que apresentar um documento ao governo italiano, né, e nesse documento, o Franciscon colocou, assim, né, resumo das notas, alguma coisa assim, né, escrito em italiano, da congregação cristã, né, aí ele coloca entre parênteses, chamada ou denominada de pentecostal. Ele colocou, assim, porque ele não, ele já entendia que não é apropriado isso, não está, não tem fundamento bíblico, esse termo pentecostal, né, tem a festa de pentecostes, né, em Atos dos Apóstolos, ali, que é onde o Espírito Santo visitou o grande ajuntamento de cristãos. Mas, assim, no pentecostal, você não vai encontrar esse termo na Bíblia, né, então, a congregação cristã não usa. Mas, ali, ele colocou isso para dar uma dica, né, não confundir, digamos, o governo italiano, né, da época, né, que depois iria a perseguir muito a igreja, né, e daí o que aconteceu? De fato, né, houve essa perseguição durante, antes, durante e depois ali da guerra, daí começou a mudar um pouco a situação. Então, nisso, o governo fascista do Mussolini falou que tinha que uma igreja fora da Itália reconhecer juridicamente a igreja, né, e daí eles se precipitaram, a igreja na Itália, e aceitaram um reconhecimento da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Então, a grande maioria ali desse movimento na Itália passou a se chamar Assembleia de Dio, né, que tem hoje lá. Um outro grupo continuou com esse nome pentecostal, e os que ficaram, né, com o irmão Francisco, às vezes não uma casa de oração, um templo inteiro, né, mas muitos, assim, saíram desses outros e começaram a se congregar no que veio a ser congregação cristã na Itália, né. E daí houve uma reunificação, eu digo aqui, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 80. Nessa época, assim, na década de 80, o Brasil, né, que estava ali encabeçando o movimento, porque Francisco já tinha falecido, né, em 64, eles resolveram, de fato, se reunir numa unificação mundial, a mesma fé e doutrina, e começou a procurar as igrejas desse movimento, né. Então, o que aconteceu? Na Itália, né, algumas, né, muito poucas, se for comparar, né, a grande maioria, mas isso já tinha acontecido nos Estados Unidos, que a grande igreja lá, eu sempre esqueço o nome agora, mas é, algum tempo atrás, ela chamava de Igreja Cristã da América do Norte. Então, assim, a grande massa realmente não ficou com Francisco. E... em várias nações, né, aí, mas depois, nos anos 80, novamente, né, pouquíssimas aceitaram se reunir. Então, houve várias divisões, assim, né. Tanto que a Assembleia Cristã de Chicago, se você procurar, você vai encontrar várias, várias ramificações, assim, diferentes, sabe. Porque depois que Francisco se retirou, eles continuaram também ali, tendo cismas, assim, em divisões. Mas, voltando aqui, nesses anos 80, então, o que aconteceu? só aceitou se reunir, né, com, com, com essa, com, digamos, o Brasil, fazer ali a congregação cristã, né, mundial, mais, mais, assim, é... seguindo os princípios de Francisco, uma igreja na Califórnia, depois, mais recente, assim, né, em Corona, em Nova York, é... Buffalo, né, que sempre esteve, né, lá, só que eles colocavam, assim, Congregação Cristã de Corona, Congregação Cristã de Buffalo, né, daí passou tudo a ser Congregação Cristã dos Estados Unidos. A de Chicago, onde Francisco tinha morrido, não aceitou, então, hoje, a Christian Congregation Church, eu já postei um vídeo aqui, né, com cena, até, da igreja, só que, nessa época, é... um pouco antes, né, final de 70, muitas pessoas saíram dessa Christian Congregation Church, ou Igreja Congregação Cristã de Chicago, e começaram a congregar segundo a doutrina, né, que eles viram aqui no Brasil, né, porque Francisco também, ele partiu em 64, sem se preocupar, é... ou melhor, ele se preocupava, mas, assim, ele já estava velho, Francisco lutou a vida inteira por uma doutrina ali, né, mas ele também não compreendia muita coisa, então, ele foi deixando algumas coisas acontecerem, fazendo vista grossa, mesmo na comum dele, né, embora seja uma igreja cheia de princípios, né, ele escreveu, né, tem um... um regulamento de fé e conduta da igreja de Chicago, né, ele diz nesse texto, né, que como se procede a igreja, muita coisa, se a gente comparar o Brasil, estava diferente, assim, só que no Brasil, ele viu que a coisa floresceu de tal forma que ele foi deixando, ele foi deixando o povo, ele só elogiava o Brasil porque acatava os ensinamentos dele, né, e ele foi deixando as coisas acontecerem, assim, ele sempre estava em contato, sem dúvida, eu vou começar a falar sobre as cartas que ele escreveu até pouco tempo antes de morrer, ele já estava cego e eram datilografadas pela filha dele, né, muitos do ministério e a membros da congregação cristã, né, e daí com essa união, então, né, retomando, a Argentina também não aceitou, então, só ficou ali uma de Buenos Aires, né, da Vila Lynch, mas em muitos outros lugares, novamente, o povo se retirou dessa assembleia cristã que não quis se unir à mesma fé e doutrina e começaram a congregar no que é a congregação cristã na Argentina, né. No Canadá, infelizmente, nessa igreja e muitas outras, assim, que já tinha, né, o nome congregação cristã, quando foi, assim, essa época já havia, né, se perdido, né, foi muito, muitas igrejas perdidas, assim, ao longo do, da história, né, por infiltração de sabedoria humana, de coisas, assim, que já não haviam mais. Eles usam o nome do Franciscon ou esse movimento ítalo-americano, né, pentecostal, que é usado historicamente, tem muita coisa escrita, né, que eu usei como fonte de pesquisa também, né, eu cito aqui nas referências, porém, eles não aceitaram se reunir e continuaram e, assim, e daí, mais recente também, no Canadá, em St. Catherine, no Canadá, uma igreja só de canadenses se reuniu, né, na mesma fé e doutrina e tem lá a congregação cristã no Canadá. Só que, assim, desde o início, o que a gente observa? As imigrações colaboraram para o crescimento da igreja. Então, tanto nessa época onde não havia uma preocupação muito com doutrina, eu digo isso no livro, havia uma preocupação mais a receber o batismo do Espírito Santo em falar em línguas, mas muita coisa de doutrina eles não compreendiam. Queriam falar em línguas, falar em línguas, e, assim, e foi crescendo, 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 então a gente vê resquícios, sim, desse movimento, porém, mundialmente, porém, não fundamentado na doutrina. Aí, em 60, o casal Espina viajou para o mundo inteiro, todo o globo, na Ásia, no Oriente, e foi congregando com igrejas, assim, a grande maioria que tinha relação com esse movimento numa parte de uma carta, ele até diz, assim, do relato dele, que tal lugar era mais de acordo com a doutrina. e ele diz no seu relato que eles tinham a Bíblia na mão, mas não tinham a doutrina, a revelação de entender a doutrina. Então, como acontece muito hoje, você lê a Bíblia, eu fazia, sempre fui um grande leitor, já falei isso aqui, eu li a Bíblia como história, a questão da doutrina, os pontos de doutrina que estão principalmente nas epístolas, nas cartas, é algo que você precisa estar muito propenso espiritualmente a aceitar e entender, uma questão que não vai estar ligada à sabedoria humana, pelo contrário, quanto mais você estuda a teologia, mais vai se distanciar desse princípio, e daí você acaba até indo contra, digamos, achar que não tem nada a ver de fato. Mas ficando aqui na nomenclatura, é isso, então aqui nesse livro eu explico muito toda essa trajetória desse movimento, é um livro cheio de fotos, muito bem escrito, então é um livro que eu tenho muito carinho por ele, está sendo adquirido bastante, mundialmente, assim, eu compro em lotes para facilitar a aquisição, então comigo ele sai por 50 reais, na editora está 67, sabe, porque ele é um livro bem grande, hoje quando você publica um livro, a editora diz que não ganha, né, eu não sei quem que ganha, porque ele tem um papel, tem, o escritor é muito pouco, assim, né, mas assim, quem quer saber da história, eu recomendo que leia esse livro aqui, porque hoje tem muita coisa, assim, combatendo, até a questão histórica, nomenclatura, a questão de Luís de Franciscon, eles dizem que ele não é, ele não fundou a congregação cristã, e isso é uma coisa inverossímil, assim, porque se você ler o livro, igual eu que pesquisei, mais de 23 anos, você vai ver, assim, provas, você tem provas, né, inclusive nesses lugares, assim, onde tomaram outros caminhos, como na Argentina, ele diz numa das cartas, assim, que arruinaram a obra lá, né, e em determinado momento da vida dele, ele também vai, vai, vai tendo uma luz, uma compreensão maior, e isso ficou registrado quando ele pensava diferente, então eles pegam essas partes da vida dele, para desvirtuar, e atacar a congregação cristã, sua história, nomenclatura, enfim, né, porque de início, assim, por exemplo, na questão do batismo, era aceitado o batismo de outras igrejas, assim, desde que fosse por imersão, até em 61, assim, houve uma luz, assim, né, de que só eram aceitos quem eram, assim, batizados na congregação, considerados irmãos na fé, porque daí já houve um crescimento demasiado de igrejas, né, em 60, assim, as igrejas que, que seguiram outros caminhos, assim, elas, elas, visivelmente, você via diferença na liturgia, ou mesmo na ordem do culto, de início, não, de início era, era muito parecido com aquele cristianismo primitivo, as mulheres com a cabeça coberta, né, os países latinos com véu, né, de origem latina com véu, nas anglo-saxões com chapéu, que é uma questão interessante também, mas cobertas, né, aqui no Brasil, as igrejas todas também sentavam separadas, então não havia muita diferença com a congregação, com o passar do tempo, foi ficando claro a diferença, e hoje é claríssimo, né, você entra num, num ajuntamento, numa congregação cristã e entra nas outras igrejas, você vê uma diferença, ela salta aos olhos, assim, né, então em 61 eles já, peraí, né, começaram a pensar nessas questões, então, enfim, são vários aspectos, né, que quando você lê os trabalhos acadêmicos, entrevistas, pessoas, enfim, e lê os livros, né, muita literatura, porque eu falei, esse assunto, ele é mundial, ele é discutido na academia, livros escritos, enfim, em vários idiomas, e por essas igrejas também, que no princípio é a mesma raiz, então, você vê até certo ponto ali um, uma fonte segura, né, para ser usada como referência, né, e daí foi, foi chegando ao que chegamos hoje, então acho assim, o nome congregação cristã é um nome muitíssimo, apropriado, biblicamente falando, né, como, né, o ancião salvador falou, então achei muito interessante essa fala dele, resolvi fazer esse vídeo, né, então quem quer saber da história, este é o livro aqui, História da Congregação Cristã do Surgimento na Colônia Italiana em Chicago no século XIX, a reunificação na mesma fé das igrejas, na mesma fé e doutrina nos anos 1980, né, escrito por Emílio do Coutinho, né, jornalista, escritor e pesquisador. Por hoje é só, nos vemos na próxima.